É impressionante como a bandidagem está cada vez mais sem vergonha, cara de pau, ousada e dando prejuízo para a trabalhadora, né? Não se importando, dando trabalho para a gente que ganha pouco. A betoneira é usada para trabalhar, a carretinha é para transportar a betoneira. Deixa eu ver se o nosso contato com a nossa querida Adá Oliveira já foi reestabelecido, para dessa forma ela conseguir trazer as informações completas sobre esse material furtado por bandidos. Adá Oliveira, minha querida, é com você. Quais são as informações para a gente, por favor? Oi, Rúdia. Olha, este caso foi um trabalho conjunto da Polícia Civil da cidade de Brasilândia e também da cidade de Bataguaçu. Os policiais foram comunicados e a SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia, iniciou essas buscas por esse suspeito, um homem de 33 anos que havia furtado na última sexta-feira essa betoneira e a carretinha. Durante as buscas, os policiais foram informados que este suspeito havia fugido de Bataguaçu para a cidade de Brasilândia, onde ele foi encontrado em um veículo que foi utilizado para a prática do delito. Durante a abordagem, ele acabou confessando aos policiais que havia cometido este furto, inclusive disse que havia vendido a betoneira pelo valor de 3 mil reais a uma terceira pessoa e disse também que essa terceira pessoa tinha conhecimento que o objeto era objeto de furto, de crime. Ele disse também que o seu sogro, esse suspeito de 33 anos, disse que o sogro estaria envolvido também no furto da betoneira e da carretinha. Os três foram encontrados, tanto que fez a compra, tanto quanto o sogro que estava envolvido também neste crime. O sogro e o homem suspeito, encontrado primeiramente pelos policiais, foram qualificados por crime qualificado e o terceiro que fez a compra do objeto furtado foi também indiciado por receptação, crime de receptação. Os três foram encaminhados para a delegacia, os objetos recuperados e devolvidos à vítima. Só uma curiosidade, esses dois objetos, segundo informações policiais, valem aí cerca de 7 mil reais. Os dois, os dois. Volto com você, Rude.